Oi! Peraí que agora meu poder travou, voltou. Eu tô no grupo de seja membro da Resistência Tuxados. A postagem do Bonnie nesse exato momento, tá? É de um cara chamado Luizão da Band, tá? A postagem do Bonnie no grupo. Acabei de ficar sabendo que há uma grande chance da RedeTV fechar parceria com a Sato Company. Desde ontem o Franz Vasek, que é um dos diretores da RedeTV, diretor de jornalismo, está no evento dele. Aliás, seria um baita... Eu vi! Já vista, a incompetência da Band não deixou a antiga parceria ser duradoura, mesmo com o sucesso. Então, bomba! Estamos falando aqui em live, postagem do... 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 Do Lani. Do Bozzi, é o Luizão da Band. Isso tá no Twitter dele. Vocês podem procurar agora. No Twitter. Arroba, Luizão Underline. Peraí, peraí. Peraí que eu vou achar aqui. Vamos colocar isso aqui ao vivo. Luizão... Underline. Osasco... Eu vou até Osasco agradecer a vocês. Porque a... A... A RedeTV... O próprio Sonell Sonsato, ele fala que ele não tem restrições com a RedeTV. Ele foi muito feliz na RedeTV. Porque o Encantador de Pets foi lá. O Dr. Hollywood foi lá. Ele teve uma parceria muito boa e longa com a RedeTV. Por questões financeiras, eles pararam de continuar com a parceria. Se realmente se confirmar isso... Pina, só vê a cara desse... Desse rapaz. Seria esse rapaz aqui? Ó... É... É ele mesmo. Tá, eu tenho que... Como que eu choro com a postagem que ele trouxe aqui? É... Já foi. A postagem da meio... Da meio-dia às três. Meio-dia às três. De hoje. Espere que eu vou... Eu já... Eu tô salvando... Aqui vai subir. O que que eu faço? Você já pegou o print? Já... Já... Tá, eu já peguei o print aqui. Vou mandar... Isso que é estagiário bobo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo aqui agora. Eu tô aprendendo. Leia. Ele vai subir, tá? Vou colocar o print na tela. Vou colocar o printzão. Eles vão dar massa na tela. Eu tô colocando ele. Bom... Eu vou ler aqui. Acabei de sair. Acabei de sair. Aí, ó. Acabei de ficar sabendo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Na tela cheia. Não tá aparecendo na tela cheia. Tá no celular. Acabei de ficar sabendo que há uma grande chance da EdTV fechar uma parceria com a Sato Compre. Veja ontem. O Franz está no evento deles. Ou seja, eu vi esse evento. Eles postaram várias fotos aí no Instagram. Depois procurem. Aliás, seria um baita acerto. Haja vista que a incompetência da Band não deixou a antiga parceria ser dura dura, mesmo com o sucesso. Aí, meio-dia e três, dia 22 de julho de 2022. Tá? Através de um Bandroide. Luizão da Band. Tamo junto, irmão. Tá todo mundo. Fazer o corte depois da live. Não tem jeito, não. Vou... Vou ter que... Para fechar a noite, hein? Eita! E foi por acaso. Foi por acaso. Foi por acaso. Eu fui dar... Eu só vi o... Só vi o... O post do Boni postando. Eu fui ver o que que era descompromissado. Quando eu vi isso daqui, eu já falei para, para que é bomba. Para que é bomba. E falamos da Rei TV hoje aqui, hein? Falamos... Aí, ó. Nossa, cara. Isso da verra do Sovica, onde a novidade acontece em tempo real. Obrigado, senhor. Mais uma vez, ó. Eu... Eu... Mais uma vez. Mais uma vez, cara. Mais uma vez, Anderson. Anderson. Se a gente tivesse aqui... Se nós tivéssemos a credibilidade... Que a gente sabe que nós temos... Pro... Pro pessoal da Topnet. Cara... A história dos Somos Topfãs. Da Taverna Sovica. Da Camerada Brasil. Do trabalho do André. Sabe? Das outras pessoas que estão com a gente. Todos. Todos que estão com a gente. Seria cada vez maior. Só que o que acontece. Tem muita gente que vem... Que vem na contramão. E não... E não dá... É... O devido... O devido amor. O devido carinho. E o devido respeito. A gente sabe que foi um conjunto. Pina pegou o feeling da coisa. No momento que o Pina pegou o feeling da coisa. É... Vem por intermédio do Bune. Da resistência do... Do grupo da resistência Topsats. Sabe? Então é isso. E no momento que eu jogar esse... Jogar esse corte. Agora. Eu vou cortar e vou jogar isso aqui. Tanto no Instagram. Como no Youtube. Tá? Eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso. E... É questão de respeito. Tomei. 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 Não. Tomei. É. Tomei. Tomei, tomei. za. Tomei. e já tem um elo comercial firmado, existe a possibilidade disso voltar. E mais, aí agora eu, como o Anderson falou, teorizando, aí, meu amigo, se realmente tiver uma parceria forte consolidada e a rede TV, e todo mundo fala que ela está quebrada, mas ela, só em um dos aluguéis, dos estúdios dela, para a Endemol, ela já está pagando, já está totalmente no azul, já toca o Superávit, ela paga a dublagem, pelo menos, de um Kamen Rider. Tranquilamente, dá com um sorriso no rosto, porque aí vai estar na TV aberta. Então, para acabar o coração, é uma notícia muito boa, muito boa, porque aí a Sato, tendo, ela sempre, acho que foi, né, até não já sou para sempre, né, Solica? O que a gente perguntou, como é que foi, ele não tem problema, com exceção da Rede Brasil, ele até nominou, né, com exceção da Rede Brasil, ele tem bom trâmite com todas as emissoras, ele não tem uma, com exceção da Rede Brasil, ele deixou isso bem claro, acho que aconteceu algo meio tenebroso com a Rede Brasil. Se ele consegue trazer produtos e a Sato virar parceira, o Almicro e o Marcelo falam, putz, eu preciso colocar um programa de domingo de manhã, o que você me oferece? Se tiver tudo resolvido, já tem o case do Mundo Animado, a foto aqui, ó. Eu, eu, eu acho, eu acho, eu acho que tem uma coisa que pode ser até mais interessante, que é o que é, é, de que eles podem vender isso como uma, eu acho que em vez de vender para o Mewrider só para uma série infantil, vender como uma série de ação para toda a família, sabe? E eu acho que isso pode, que na verdade é também, que é o que é, é trazer como se fosse uma coisa que o Marvel DC, que hoje o pessoal está querendo trazer, porque a Toei está fazendo isso, e aí, eu acho que, é, é, é um novelão, viu, a Office daí... É um drama, é, cara, é um drama, é um drama, é um drama, é um drama, é um drama. eu acho que a dublagem não é necessário para para discutir mais a arte para detectar isso mais fovão porque o que tem de gente eu entendo que é uma série que no Japão tem muito tempo então, é uma coisa que você olha meu equilíbrio, eu entendo fica acessível para o meu equilíbrio eu mostro o que eu entendo ele fala ah, meu tio, você só não sei que vai eu não consigo vestir, porque só você que lê legenda entende, eu quero eu quero muito essas coisas é igual, minha sobrinha é mais velhente a minha sobrinha tem uma coisa, ela ficou muito folgada quando ela começou a ver estando de Cammy Rider, meninas, menino e tal, mas ainda é inacessível para elas, lê legenda o que eu falei que falou, isso foi um boa nerd Diego Pontes, mestre Diego Pontes, ele falou a mesma coisa do que eu acabei de falar agora aqui no Chega tem que ver com os produtos o tokusatsu plástico não consegue vincular ele por questão de dublagem porém a a sato tem tokusatsu é eu ia falar original eu do tokusatsu original, né inédito no Brasil dublado Garo Garo não passou no Brasil em nenhum lugar Garo não passou no Brasil esse é um sucesso gigantesco se 하나 me engano se eu não me engano o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri